Tijolo It is his worms Like a song hero So hot Tijolo 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 Tijolo, então, vai ser o título do jogo da torradeira, e ele vai começar agora! Eu vou tacar na sua cara! Se você tem coragem, então taca, eu tô com o tijolo baiano aqui! Só porque baiano é o quê? Maior? É maior, machuca mais, deixa marca e deixa tonto! Ah, desistiu, né? Desistiu! Reparei, foi pra baixo porque desistiu! É isso? Não desisti não porque você aprontou comigo, Marcos! Você aprontou comigo! Eu vou jogar na sua cara! A gente gostou da casa, a gente achou bonito... Mas tem algum problema com a casa? É uma casa que não tem tijolo, então... O nome disso é drywall! Não sei... A gente não usa mais tijolo! Eu vou jogar argamassa em você se você não soltar isso agora! Quero ver, joga! Tá precisando mesmo de um reboco na cara? Não foi isso que você falou? Eu usei de metáfora! Mas eu entendi a mensagem! Tá precisando de um reboco aí, nessa sua boca! Então joga! É, é o que eu tô fazendo! Porta! Drywall por quê? Porque não olha! Entendeu? Isso aqui é maravilhoso! E você pode escutar o quê? Isso traz... Hoje em dia o ser humano tá muito individualizado! Verdade, amor! Aqui traz um senso de comunidade maior porque você ouve os vizinhos! Ah, era isso que eu ia perguntar! Você entende como isso acaba... A gente tá numa fase muito boa da nossa relação, por isso que a gente tá com esse passo de morar junto! Isso é maravilhoso! Só que o seu vizinho não vai pregar um quadro! Não vai! Por quê que não vai fazer isso? Porque vaza! Porque vaza! Ah! Pode quebrar! Entendeu? Isso é quando tá frio! Quando tá frio, você usa um cobertor! Eu não recebo depressa para trabalhar correndo! Ok? É o jogo do troca que começa agora! Troca! 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 Saco! Junior! Fá! Ô, ô, ô! Eu tô chamando você aqui pra vir na minha mesa! Você pode vir aqui no meu escutório, por favor? Só faltava um... Só faltava o quê? Vem cá! É justamente sobre isso que eu quero falar! Troca! Troca! É justamente sobre isso que eu quero falar! Fala, senhor! Eu tenho dois relatórios pra entregar, que eu pedi pra você até amanhã... Eu pedi três relatórios pra você entregar hoje... Mais! Cadê a merda do relatório que era pra ontem? Com o senhor é tudo urgente! Eu não recebo depressa pra trabalhar correndo! Escuta aqui! Eu te pago pra você trabalhar! Troca! Olha aqui, minha mãe te paga pra você me obedecer! Troca! Ó, eu não te pago, mas a gente tinha feito um acordo de trabalhar de graça... Ó, se eu tô dormindo com você... Eu preciso receber algo em troca! Ou senão eu espalho pra todo mundo aqui do escritório! Ficou sabendo? Quer saber? O chefe tá dormindo com o funcionário! Não acredito! Aliás, ninguém sabe! Olha, tem umas fotos deles aqui no Facebook! Olha, tem um álbum deles aqui no Facebook! Mais! Nossa, tem um canal no YouTube com vários vídeos dele! Mais! Nossa, tem um site tipo chefefuncionario.com.br! Com o dossier completo! Nossa, vou compartilhar! Share! 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 Cutuca! Share! Acabei de receber no WhatsApp! Por que você fez isso? Você já foi mais carinhoso! Eu te dou uns tapinhos porque você pede! Olha, saiu no ego! O patrão gosta de apanhar! Não! No baixo Leblon! Eu acho que pra mim já deu! Sim, você já deu! Olha, saiu no ego! Quem dá é o funcionário! No baixo Leblon! Eu chamei todos vocês aqui pra justamente essa questão dos boatos... Boatos, chefe? Não tô sabendo! 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 Troca! Boatos! Troca! A gente tá ligado! Nossa, tá ligado! No meu WhatsApp é só isso de Inter! A gente criou um grupo, só pra trocar as coisas que a gente acha de vocês! Nossa, e o grupo não para! 350 mensagens por hora! Não tem mais bateria! Acabou! Eu desabilitei as notificações, senão não dá pra trabalhar! Não dá mais! Assim, nossa, vídeo... Vem que vem! É um atrás do outro! Tá bom, tá bom, obrigado! Queria saber a opinião de vocês! Eu acho vocês um casal muito fofo! Eu acho horrível! Mais! Eu acho vocês uma coisa... Por favor... Ai, que eu não gosto de casal! Eu acho nojento! Mais! Ai, que louco! Vocês são lindos! Que Jesus salve essa doença que você tem! E a frase é... Até tu, meu bem! É o título do Musical Frases Improvável... Com vocês! E acredita que ele ficou nervosinho? Não! É... O cara que eu quero aquele lado! Pode ficar nervoso? Ficar nervoso eu tô! Sabe... É porque você também fica falando pras pessoas... Ai, quero ganhar! Não pode, tem que perder de vez em quando, né? Não, mas não dá pra... Mas, ó, vou te falar uma coisa... Essa eu não perdi meu sapato! Porque eu joguei tênis! E aí eu não apostei, então... Tranquilo! É, nossa... Hoje eu joguei contra o teu marido, sabia? Jogou? Joguei tênis com o seu marido hoje! E como que foi? Ele ganhou, eu deixei, né? Ah, tranquilo... Sei lá... Onde é que tá a sua mulher nessas horas? A mulher tá trabalhando! Ah... Nossa, tem uma parte difícil de cortar aqui em cima, gente! Onde que tá a bolinha? Ah... Pá, 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 pá... Onde que tá... Sabe... Eu queria falar uma questão pra você... Aqui é, aqui é... Já não posso assim... A gente tem que falar a verdade. Minha mulher trabalha muito, sabe? Ela chega e fala, nossa, amor, vou ter que ficar no escritório de novo... Vou falar uma coisa pra você... Tô com vontade de comer pastel. Tô com vontade de comer pastel. Amor, não sei. Ai, eu gosto de doce Esse é sabor O que você tem no seu topo Eu acho legal Eu tenho sabor de mel Meu benzinho me frita a chama de pastel Eu quero sentir o seu sabor Mas confesso que já acho Trair seu marido um horror Você sabe que eu quero Esse sabor de brigadeiro Mas calma, meu bem Mas calma, vamos falar com ele primeiro Meu amor Meu pastel Vamos falar com ele Amor, ficou bom? E aí, meu amor, tudo bem? É... Ele não tinha conseguido sair da casa E ficou lá completamente paralisado Eu bem que reparei que... A sua mulher olhou pra ele como quem olha pra última vez pra uma pessoa Foi para o seu amante E o amante disse pra ele Ouça bem Vish! O que faz aquele... Carro lá em cima Era um carro importado É isso mesmo Eu estou dando um carro pra você em troca da sua mulher Pra que você não fique triste Ele é bem bonzinho, né? E ele teve que pensar rápido se aquilo era perder ou ganhar Mulher ou carro? Mulher ou carro? Podem até tirar um belo sarro Mas eu vou escolher entre minha mulher e um belo carro Estou olhando eles dois aqui do lado Mas lá em cima tem um carro importado Foi horrível Escutei a voz... Hã? Nada, eu tô com saudade Saudade do quê? A gente tem apenas uma hora e já não quero ficar com você Me desculpa Ele era um caravão Jogava muito melhor o tênis que você O quê? É Como jogava tênis melhor que eu? Eu enfrentei a sociedade por você Eu comprei um carro importado pra ele por você Eu não posso acreditar Na, 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 na E já quer me largar E já quer me largar Meu Deus... Licença Espera aí! Espera aí! Uau, esse carro é realmente incrível! Eu tô aqui! E ela corria atrás do carro, como se isso fosse possível E ela continuou insistente atrás Até que não sei como, ela conseguiu abrir a porta do carro e entrar no passageiro Oi? Espera aí! Vou colocar o cinto! O que você tá fazendo aqui dentro do meu carro? Perguntou ele! Sabe... É tudo lucro Como assim? Tinha sido o plano perfeito Ela tinha enganado o amante só pra ganhar um carro importado Ah... Disse ele Eu quero que você escute uma coisa Não... Ah é? O quê? Ah, obrigado Ela disse enquanto chorava, pequeno Olha... O aparelho... De desbloquear o sinal... Da NET Não é lindo? Não é lindo Mais de 110 canais em HD Em HD Só para você Quando você compra o aparelho do Paraguai Não paga Não paga Não paga nada mais E agora eu estou contigo E eu com você Vamos continuar com esse amante fingindo que é seu amigo Vai se foder Porque agora você tem o canal UFC Vai se foder Com você caminei minha busca E agora a NET Toma Na sua escavusca Mistério da princesa do castelo das bolhas E quando é que começa? É... Agora! Até que enfim eu caí Aquilo estourou nessa árvore que faz rolha Maldita princesa que não deixa ninguém que se aproximar Que logo enclausura numa bolha Você é o décimo quarto a vir me visitar Prendi você numa bolha Vamos nos casar! Essa é nossa princesa Não é nenhuma sereia Até que ela é boa O problema é que era feia Ninguém naquele reino Ninguém naquele reino Queria se casar com tamanha feiura Desse jeito não ia dar Fico aqui com as minhas bolhas Mexo, remexo e borbulho Todo mundo fala Eu não vou me casar com aquele bagulho Oh não, oh que tristeza Lá vem as bolhas As bolhas da princesa Eu joguei minha bolha Mas parece que eu já comecei Tem um lindo rapaz de tranças Que eu não capturei Vou esquecer aqueles dois Deixe pra depois Eu caí no norte Ele caiu no sul Oh lá está ela A princesa Jaburu Oh que bolha linda Oh que bolha legal Cuidado com a mão Nunca fiz o sexo anal Diga oh princesa Faça o que você pedir Daqui Desta bolha Eu muito desejo sair Ah, meu filho! Ah! Você é lindo! Parece que estou olhando para o céu! Não! Ainda bem que seu personagem não é feito pelo Daniel! Diga, ó princesa, o que queres de mim? Doces, comida, dinheiro... Um girassal, um jasmim... Eu só quero com alguém me casar! Sou feia, mas por favor tenha dó! Me desculpe se a minha bolha ficou cutucando seu fiofó! Foi então que sem querer a bolha de sabão caiu no rosto da princesa! Ela se lavou! E era uma mulherão com certeza! Nossa, princesa! Você está diferente! Está muito mais bonita! Tipo comercial de pasta de dente! Eu quero me casar como num comercial que eu nunca tive! Podemos ser patrocinados pela Colgate Sensitive! Muito bem, ao fim da cerimônia, lá fora temos os salgados e o queijo! Muito bem! Príncipe e princesa, agora podem dar o beijo! Meu querido, por tanto tempo eu esperei! Tive sim muita luta! Obrigado, padre! Filho da puta... Não sei o que fazer! Está chegando a hora! Não sei o que fazer! Venha me beijar! Venha sem demora! É... Eles não esperavam também! É isso aí! É isso aí! É... Outra beijo de brother, mano! Valeu, valeu! É isso aí, mano! Agora se beija pra caralho, mano! Se tem alguém que beija aqui nessa porra, é tu, mano! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! E pra não perder as notificações dos próximos, ativa o sininho, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, também deixe sugestões para os próximos vídeos que ajudam pra caramba, beleza? É isso e até o próximo vídeo!